Estão no presídio de governador Valadares, mãe e filha suspeitas de matar uma menina de nove anos na cidade de Aimorés. A gente falou desse caso aqui ontem, você acompanha comigo imagens do velório, imagens do velório da menina de nove anos, velório que foi realizado no fim da tarde de hoje e o enterro, o sepultamento do corpo da menina estava previsto às sete horas da noite. Imagens do velório que ocorreu na cidade de Aimorés hoje à tarde, quase no fim da tarde e o enterro estava previsto agora à noite às sete horas. Esse crime, infelizmente, nesse crime bárbaro aconteceu na tarde desta quarta-feira, a criança foi morta com mais de trinta golpes de faca, trinta golpes de faca. A revolta foi tão grande, a revolta foi tão grande que moradores, alguns moradores, cercaram o quartel da PM quando as suspeitas chegavam na viatura da Polícia Militar. Acompanhe o caso na reportagem de Roberto Tomaz. Duas mulheres foram presas em flagrante durante uma ação realizada pela Polícia Militar. Mãe e filha de 56 e 32 anos foram conduzidas ao quartel da PM em Aimorés. A chegada foi sob protesto da população que, furiosa, cercou o local. Emanuela Aparecida Gregório Gomes, de nove anos, foi assassinada dentro da casa vizinha. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi atraída pela mulher de 56 anos e a filha dela golpeou a menina com uma facada no peito. Juntas, as duas executaram a Emanuele com pelo menos 30 perfurações. No quartel da polícia, a suspeita de 32 anos alegou que a mãe dela falou em matar a menina Emanuele por causa de bullying contra o filho dela, que a criança de nove anos chamava o neto de baleia. Foi o marido da autora quem ligou para o 190, relatando que a esposa dele telefonou dizendo que teria matado uma pessoa. Diante da informação, os vetros deslocaram até a casa, encontraram a residência aberta e pela janela foi possível que um dos militares verificar que havia vestígio de sangue. Quando os militares entraram na casa e depararam com o corpo de uma criança de nove anos, posteriormente identificada, ensanguentada com várias marcas de faca. A população revoltada arrancou o portão da casa das duas suspeitas durante a noite de quarta-feira. As duas foram conduzidas para a delegacia de governador Valadares. Na manhã desta quinta-feira, mãe e filha foram conduzidas para o presídio de Valadares no bairro Santos Dumont, por meio de um mandado de prisão preventiva. Através de escuta especializada com uma psicóloga, o menino, acompanhado por um assistente social e uma conselheira tutelar, contou que estava no quarto quando ouviu os gritos. E ao sair da casa, viu o corpo da menina e o sangue. Para a psicóloga, ele disse que nunca sofreu bullying por parte da Emanuele e que acha que a avó e a mãe cometeram crime porque a vítima falava para pessoas da vizinhança que ele queria namorá-la, mas ela não queria. A mãe ficava nervosa com essa história. Segundo uma das autoras, a sua mãe teria chamado a criança até a casa, são vizinhas, teria chamado e induzido a criança a ir até a sua residência, onde executaram as facadas contra a criança. Agora a gente vai mostrar para você a situação da casa. O Roberto mostrou na reportagem um vídeo durante a noite. Agora olha só como ficou a casa das duas suspeitas, mãe e filha, totalmente destruída. Casa totalmente destruída, onde a mãe e a filha suspeitas de matar a Emanuele. Olha só como ficou a residência. Infelizmente, mais um crime chocante na região do Vale do Rio Doce. Mais um crime chocante. A gente não sabe quem fez isso, mas as autoridades pedem para que deixem que a justiça resolva a situação e que nunca, nunca façam justiça com as próprias mãos, que é muito pior.